Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Mundo da Oncologia, o canal da Oncologia para Pacientes. Eu sou a doutora Vivian Koski e nesse vídeo eu vou contar para vocês se a telemedicina é confiável. Vou explicar um pouco para vocês como é que funciona essa consulta à distância por telemedicina e vou falar também quais são os casos onde ela é adequada e quais são os casos onde ela ainda não é adequada, tá bom? E vou contar como eu faço isso na minha prática. Vou pedir que se vocês gostaram do tema, já inicie dando um like. Se não estão inscritos ainda no canal, se inscrevam no canal e me acompanhem até o final desse vídeo. Então vamos lá pessoal, primeiro eu vou me apresentar rapidamente que é muito importante em todo o conteúdo que vocês acessam relacionado à saúde saber quem está falando com vocês, se é realmente um médico, se tem aquela especialidade. Então pesquisar o médico, pesquisar o profissional que está falando com vocês, tá? Então eu sou a doutora Vivian Koski, eu sou oncologista, especialista em cancerologia clínica e existem registros, né? Registros que mostram então a especialidade no país. É muito importante que vocês tenham os conhecimentos sobre os profissionais que vocês assistem ou que vocês passam em consulta, tá? Primeira coisa é isso. Então falar um pouquinho sobre telemedicina, teleconsulta, tele, né? É algo que é feito através da tecnologia à distância, né? E pode ser feito então o médico estando em um lugar do país e o paciente em outro. E isso hoje é muito comum. Foi regulamentado pelo CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, em maio de 2022. Naquele período pós-pandemia, né? Que foi um período que nos auxiliou muito nesse desenvolvimento tecnológico. E como é que é feita a telemedicina, a teleconsulta? Então como eu disse pra vocês, eu estou aqui em São Paulo, mas hoje atendo pacientes de todo o país. Então isso é feito através de programas especiais, links especiais que são enviados aos pacientes de plataformas seguras, plataformas digitais que vão permitir a interação entre o médico e o paciente. Essa interação será por imagem, por voz, né? A qualidade precisa ser perfeita e os dados precisam ter a segurança, né? Contra hackers. Então os dados do paciente precisam ser sigilosos. Assim como os dados do paciente devem ser mantidos em sigilo durante uma consulta presencial. Hoje a telemedicina se aplica em muitas situações e auxilia muitos pacientes que estão aí em cidades do interior, que às vezes não tem um especialista naquela área. Então o paciente pode recorrer à telemedicina buscando um especialista que não está na cidade dele pra uma opinião sobre o seu caso. Hoje eu digo que uma das maiores situações onde a teleconsulta, a telemedicina se aplica é exatamente isso, né? Você quer uma opinião de um especialista pro seu caso naquele assunto e às vezes a sua cidade não tem aquele especialista porque infelizmente a gente ainda tem no Brasil essa centralização dos médicos, né? Então nesse caso você pode receber uma opinião de um especialista naquele assunto e que vai passar essa opinião via relatório, via discussão, via conversa com o médico que te assiste na sua cidade. Então é necessário, gente, que você tenha uma equipe que te assista na sua cidade mesmo que não seja especializada naquilo que exatamente você precisa mas você precisa sim de uma equipe médica que vai te auxiliar presencialmente e essa opinião do especialista vai atuar em conjunto, porque eu sempre digo e repito e principalmente na minha área, o cuidado oncológico e principalmente quando eu falo de paciente com câncer, é multidisciplinar o oncologista é um dos médicos que atua no tratamento mas ele não é o único, né? Muitas vezes a gente precisa de opiniões de cirurgiões, de radioterapeutas de patologistas, de radiologistas, então essa opinião é um conjunto e é muito importante que a telemedicina permite então que pacientes que antes da pandemia não tinham acesso a especialistas, por quê? Pela distância dos grandes centros agora podem ter essa oportunidade. Já já eu vou explicar para vocês como é que ela é feita se ela é confiável e para quais casos ela não é adequada, tá? Vocês que estão gostando aqui do conteúdo, vou pedir que já deixem um like contem aqui para mim se vocês já fizeram alguma vez consulta por telemedicina se vocês têm algum receio de não dar certo, contem aqui para mim que isso é importante até mesmo para eu auxiliar vocês e desmistificar porque não é nada de outro mundo você consegue se consultar pela telemedicina através de uma tela de um celular, de um computador você precisa então ter para fazer uma boa telemedicina um local adequado para uma rede de internet boa que te permite uma conexão, isso é importante o importante é um lugar silencioso, né, para você ter a concentração porque o médico vai estar focado inteiramente em você mas você também precisa estar num lugar silencioso, adequado uma internet de boa qualidade pode ser através de um computador, de um tablet ou de um celular porque existem plataformas então que o médico vai te mandar você vai acessar e as secretárias, a minha secretária explica como é que funciona essa plataforma, então ela vai orientar então hoje qualquer pessoa com o mínimo de auxílio e tendo a tecnologia à disposição a internet, um tablet, um celular, um computador pode fazer uma consulta online vou contar para vocês como é que a minha experiência como é que funciona na prática a minha consulta por telemedicina e às vezes, como ele disse, estou aqui em São Paulo e às vezes eu atendo até mesmo pacientes que estão em São Paulo e devido ao trânsito, devido ao tempo que vai ser perdido no trânsito as pessoas preferem fazer a telemedicina e atendo também pessoas de todo o Brasil então o paciente entra em contato com a minha secretária então a minha secretária vai explicar qual plataforma vai ser utilizada vai ser enviado um link para o paciente vai clicar naquele link e vai receber ou por WhatsApp ou por e-mail 24 horas antes da consulta, idealmente, o paciente envia os exames como é que podem ser enviados esses exames? desde laudos digitalizados, fotos de laudos mas idealmente, hoje, os laboratórios eles dão sempre uma senha e um login para o médico visualizar a imagem dos exames e os resultados dos exames por este login então, gente, se você tem interesse de fazer uma consulta online o que você deve ter em mãos? todos os seus últimos exames de imagem laudos e uma senha para acesso às imagens porque aí o médico vai poder não só visualizar o laudo mas entrar lá no site onde está o resultado do seu exame e olhar a imagem muito importante que tenha o resultado da biópsia da imunistoquímica é lógico, gente, nem tudo isso vai estar pronto quando os pacientes passam comigo então, quando eu vejo, tanto em consulta presencial quanto na teleconsulta que é o tema aqui da nossa conversa de hoje que falta algum exame eu vou solicitar porque nem sempre o paciente vem os exames completos e isso é normal se você não tiver todos os exames completos fique tranquilo porque serão solicitados aqueles exames que forem necessários para a conclusão do seu caso hoje o que eu mais faço na telemedicina na teleconsulta são consultas de segunda opinião isso é muito possível porque na consulta de segunda opinião oncológica o paciente tem a sua equipe médica do seu hospital, da sua cidade que acompanha o caso e o paciente então vem até mim na minha experiência que eu estou contando a vocês para uma segunda opinião sobre o caso para saber se existe algum tipo de tratamento diferente para ratificar aquilo tirar as dúvidas com relação ao tratamento atual então funciona muito bem para quais casos que a telemedicina ainda não funciona ou não funciona casos de urgência pacientes que estão com febre alta sepse sinais de infecção sangramentos pacientes com sinais de gravidade não devem recorrer à telemedicina devem sim recorrer a um hospital de emergência então pacientes graves precisam de uma assessoria médica maior que precisa ser presencial porque vão precisar de hospital de exames de diagnóstico diferencial e a telemedicina ainda não se presta para isso então é importante saber que casos graves situações agudas o paciente precisa ser atendido em hospital aí vem a questão doutora você faz acompanhamento de pacientes à distância então gente acompanhamento e prescrição de tratamento à distância é possível? exclusivamente online? ainda não de forma mista sim eu tenho pacientes que não moram em São Paulo onde a gente intercala uma consulta presencial com uma consulta online mas sempre que eu sou a responsável pela prescrição do tratamento e que o acompanhamento é exclusivo da minha parte precisa ter essa avaliação presencial de tempos em tempos hoje em dia eu não faço acompanhamento de tratamento online exclusivo sem conhecer o paciente o que eu faço de forma exclusiva a segunda opinião dá para fazer de forma exclusiva porque é emitida a segunda opinião são solicitados os exames que o paciente precisa mas o paciente tem uma equipe médica que em conjunto vão assessorar o paciente lá onde ele reside lá onde ele mora quando eu sou responsável exclusivamente pelo tratamento somente online não é possível ainda não é possível é lógico que a tecnologia ainda vai nos mostrar muitas novidades hoje em dia existem até cirurgias transcontinentais recentemente um médico cirurgião que estava em Pequim operou através da tela robótica um paciente que estava em Roma então gente isso vai evoluir muito esse vídeo está sendo gravado em setembro de 2024 e tenho certeza que muitas novidades trazidas pelo inteligente artificial vão vir nos próximos anos e esse vídeo pode estar obsoleto defasado daqui a poucos anos mas é um vídeo histórico porque a gente começou essa mudança da telemedicina pós pandemia e isso está muito acelerado eu tenho certeza que brevemente essas informações que eu estou dizendo que das limitações provavelmente não serão mais limitações quem está gostando gente vou pedir que deixe um like deixe um comentário me contem se você entendeu o que é a telemedicina depois eu vou fazer um resuminho no final para ficar bem claro e aí respondendo a pergunta que eu fiz inicialmente a telemedicina é confiável? é confiável mas tome alguns cuidados cheque o CRM e o RQE que é o número de especialista do médico que você vai marcar a consulta é super importante você tem que ter certeza que o médico é especialista naquilo que ele se propõe isso é extremamente importante reúna todos os seus exames que você fez exames de imagem, biópsias idealmente senhas de sites onde estão as suas imagens e como ele diz o médico é obrigado a guardar a confidencialidade dos dados assim como numa consulta presencial o médico é obrigado a manter o sigilo médico numa consulta por telemedicina o médico é o guardião dos dados do paciente a consulta deve ser então ser feita em plataforma segura o paciente e o médico devem ter conexão de internet boa para permitir uma boa interação o paciente deve sempre participar da consulta ok? existem muitas famílias que falam ah doutora eu quero falar com você antes ok? mas o médico precisa conhecer o paciente conversar com o paciente isso é extremamente importante e lembrando que o CFM hoje ele autoriza então que existe essa relação entre médico e paciente em consulta através da teleconsulta porém através do whatsapp não não é permitido essa avaliação prescrição de nenhuma conduta médica via whatsapp pela regulamentação atual do CFM porque existe essa confusão ah mas é tele então a médica pode avaliar meu caso por whatsapp não casos de pacientes devem ser avaliados exclusivamente em consulta médica quer seja presencial quer seja por telemedicina e aqui eu vou contar casos da minha rotina até mesmo para orientar vocês e que é muito comum paciente diagnóstico de câncer de ovário mora no interior de São Paulo passou comigo em consulta de segunda opinião por telemedicina tá bom e aí dias depois ela mandou uma mensagem para minha secretária dizendo que estava com gripe e se eu poderia passar um remédio de gripe via whatsapp minha resposta minha secretária não é possível eu posso avaliá-la novamente em uma teleconsulta ok e foi o que foi feito resultado a paciente não tinha gripe ela estava com sinusite ela precisava de um antibiótico imagina só se eu tivesse prescrito algo sem avaliar a paciente por whatsapp sem ter esse cuidado seguir a recomendação do CFM que é um cuidado para a segurança do próprio paciente então espero que vocês entendam quando o médico de vocês ou quando eu mesma vocês aqui que podem passar em teleconsulta comigo e a minha secretária informar olha a doutora não pode fazer avaliações por whatsapp somente em consulta e a consulta ela pode ser por telemedicina mas a doutora avaliando o caso ou presencial imagina só se eu tivesse feito esse atendimento via whatsapp prescrito um remédio para gripe para essa paciente que estava com sinusite mas aí ela entendeu foi agendada a teleconsulta eu avaliei o caso foi prescrito antibiótico e ela ficou melhor da sinusite um outro caso que eu sempre gosto de ilustrar aqui os meus vídeos com casos reais uma paciente que eu atendo presencial aqui em São Paulo alternado com visitas online porque ela mora na zona sul de São Paulo é bem longe do consultório e a gente faz essa alternância mas aí a mesma história ela entrou em contato já fazia algum tempo que eu não a via ela é uma paciente que tem um diagnóstico de melanoma e ela faz tratamento de imunoterapia adjuvante e ela entrou em contato com a minha secretária e falou olha eu estou com muita dor óssea acho que é algo acho que é algo ortopédico só que eu estou com medo de ir no ortopedista ele passar algum medicamento que eu não posso para a dor então eu queria que a doutora passasse alguma coisa para mim pelo whatsapp minha secretária entrou em contato comigo e a resposta foi a mesma eu falei olha eu preciso avaliar a paciente em consulta a paciente foi avaliada em consulta e ela não tinha nada de ortopédico ela tinha sim uma disfunção grave de tireoide causada pela imunoterapia então ela tinha um hipotireoidismo severo causado pela imunoterapia e que estava causando aquela dor no corpo imagina só se eu não tivesse feito corretamente o meu papel e avaliado ela em consulta médica e prescrito algo de forma inadequada pelo whatsapp o que poderia acontecer então gente a teleconsulta é confiável? sim se feita com o profissional habilitado o profissional correto especialista chequem o profissional se feita em ambiente seguro se feita com calma e tranquilidade com bom acesso à internet com acesso também ao que o médico tem acesso aos exames para uma avaliação completa do caso e que o médico então seja o guardião dos dados do paciente com a confidencialidade necessária com a ética necessária então sendo dessa forma funciona muito bem e permite com que os pacientes que moram em cidades do interior menores e que não tem acesso a determinados especialistas tenham acesso então a essas consultas de segunda opinião e eu estou à disposição de vocês para atender teleconsultas em todo o Brasil e agradeço a vocês que estão aqui que acompanham o canal peço que vocês contem aqui para mim se vocês entenderam como é que é feita uma teleconsulta quais são os cuidados que vocês devem tomar quando não é adequado uma consulta por telemedicina contem para vocês curtam o vídeo se vocês não estão inscritos se inscrevam e até o nosso próximo vídeo Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto